Aqui como se fosse uma espécie de zoológico, um mini zoológico, tinha vários animais quando o hotel estava em plena atividade, ficavam nesse espaço aqui, é bem grande, tem um lago aqui atrás e eu vou ali mostrar para vocês toda essa área aqui, que pouca gente mostra, do Hotel Yara eu estou aqui fazendo essa caminhada para mostrar para vocês vou começar por aqui, tem uma casinha ali, o Hotel Yara está logo aqui na frente e aqui você vai sair lá em Bandeirantes, norte do Paraná e eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje Seja bem vindo novamente aqui comigo, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais aqui do Hotel Yara no município de Bandeirantes Aqui pessoal, para você visitar, para você fazer seu vídeo, para você fazer suas fotos tem que ter uma permissão, a proprietária aqui é a Rafaela e o contato dela vai ficar na descrição desse vídeo pessoal, aqui eu estou no início, bem no início mesmo, aqui é a primeira casa, é a primeira construção que tem antes do Hotel Yara, aqui está o asfalto, a gente vai começar o vídeo daqui eu já fui lá na sede conversar com a Rafaela e pedi a permissão, deixei meu carro lá e vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, toda essa área aqui vai ser um vídeo mais longo, porque a gente vai fazer toda a área externa do local isso que eu vou mostrar para vocês, então aproveita, se inscreve e deixa seu joinha ativa aí o sino das notificações para você acompanhar comigo mais esse vídeo aqui então vamos lá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais aqui de Bandeirantes vou mostrar aqui para vocês um pouco mais do Hotel Yara lendário, muito visitado, até eu quero deixar aqui bem claro para vocês para fazer uma visitação bem legal, para você não ter tormenta, não ter preocupação, não ter dor de cabeça o ideal é que você entre em contato aqui com a Rafaela que é a proprietária e tenha aí a permissão para você gravar, tá? o telefone, o contato dela vai estar na descrição desse vídeo para você entrar em contato com ela, tem sempre alguém ali na sede e essa é a dica que eu vou deixar para vocês, tá? então vamos lá, vamos começar aqui o vídeo aqui tem uma construção, é a primeira construção que tem logo chegando aqui na sede tem várias construções como essa aqui, que estão em fase de arrumar tudo e aqui ó, tem outra casinha aqui e lá ó, deixa eu mostrar para vocês, tem uma igrejinha que eu vou lá e a gente vai começar a mostrar para vocês aquela igrejinha lá vamos lá naquela igrejinha, essa trilha aqui pessoal, que vem de Bandeirantes ele é bastante visitado aos finais de semana pelo pessoal que faz ciclismo, né? faz trilha com bicicleta, vem muito visitado aqui durante a semana também, na parte da tardezinha eu estou sempre aqui, o meu rancho, o meu abrigo fica nessa direção aqui ó, a uns 5, 6 quilômetros mais ou menos eu tenho um rancho ali e eu vou mostrar para vocês agora aquela igrejinha depois a gente vai voltar e vai entrar ali e mostrar para vocês toda aqui essa área, a parte externa, né? dessa propriedade aqui que é onde tinha aqui o hotel Iara muito bom, tem vários contos, várias lendas e você vai poder acompanhar em mais vídeos que você vai assistir aqui com a gente vamos chegar, vamos esticar aqui o passo para mostrar para vocês toda essa área aqui ó, deixa eu mostrar mais ó então vamos correr um pouquinho já estamos bem próximos já da igrejinha ela está logo ali ó e um lugar bem bacana pessoal Bandeirantes tem poucas trilhas para você fazer, para você conhecer mas das poucas que tem são todas surpreendentes aqui é a trilha do hotel Iara bastante frequentada pelo pessoal da cidade, da região muita gente que já morou em Bandeirantes foi embora e hoje vem para relembrar lugar bacana demais você vai gostar de conhecer eu estou mais ou menos pessoal agora são aproximadamente umas duas e meia da tarde eu estou sem relógio e o sol está bastante escaldante e eu já estou entrando aqui ó deixa eu mostrar para vocês ó, aqui está uma igrejinha e vou mostrar ela para vocês depois a gente vai voltar lá pegar todas as trajetas de volta e assim a gente vai entrar lá dentro do da parte onde fica o hotel e aqui é bem legal demais essa igrejinha aqui eu vim vai fazer aproximadamente olha pessoal, eu sou de Bandeirantes mas vai fazer aproximadamente uns quatro anos que eu não venho aqui nessa igreja ó essa aqui é aquela igrejinha ali eu vim aqui com o Miguel ele tinha aproximadamente uns dois aninhos a gente fazia trilha já com o Miguel desde pequenininho e eu vou mostrar bem para vocês aqui dá para ver ó uma parte de trás do hotel não sei se vai dar para cá não vai focar ó aqui ó nessa parte nessa parte mais baixa ali é a construção gigantesca do Hotel Yara vou mostrar bem para vocês com bastante calma no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem longo e seja sempre bem-vindo aqui comigo deixa eu mostrar mais aqui uma caminhadinha bem legal aqui pessoal eu tenho conversado bastante com o pessoal da região aqui porque eu tenho um rancho já tenho dito no começo bem logo atrás aqui uns quatro, cinco quilômetros mais ou menos eu tenho um rancho ali e o Bandeirantes está se preparando para o turismo religioso turismo gastronômico e também vai ter essa parte do turismo de aventura aqui ó é a igrejinha do Hotel Yara né acho que não faz parte hoje mas era junto aqui ó a gente vai estar conversando mais sobre isso em outros vídeos né eu cheguei já na igrejinha uma caminhada bacana demais no sol das duas e meia da tarde eu até vou procurar uma sombra já para a gente conversar aqui aqui pessoal cheguei na igrejinha ó essa aqui ó é a igrejinha que fica dentro da propriedade da fazenda do Hotel Yara eu vou mostrar para vocês um lugar bem bacana ó então tá pessoal a gente vai aqui essa é a igreja que fica aqui no Hotel Yara muito visitada o Hotel Yara está ali embaixo deixa eu mostrar para vocês ali embaixo naquela parte mais escura é o Hotel Yara tem um trio aqui ó que sai lá deixa eu mostrar aqui para vocês tem uma pequena trilha aqui e eu vou tentar fazer por ela eu ia voltar lá na estrada lá mas não vou não vou fazer por ela então aqui pessoal seja sempre bem-vindo aqui comigo aqui ó essa aqui é a igreja do Hotel Yara agora a gente vai pegar aqui essa trilha e vou mostrar para vocês um pouco mais aqui como que é a parte externa a parte externa de todo aqui o Hotel Yara seja sempre bem-vindo aqui comigo eu vou desligar aqui essa câmera depois a gente volta já fazendo a trilha lá e vou tirar algumas fotos aqui para a gente estar postando também em outras redes sociais então vamos dar sequência aqui no vídeo pessoal essa aqui é a igreja do bairro Yara bastante visitada e eu vou voltar agora fazer aqui o trajeto eu ia pegar essa trilha aqui mas não vou não porque eu nunca entrei nessa propriedade por aqui então não conheço como que funciona e tem um lago gigante aqui então se eu entrar aqui com certeza eu vou ter problemas eu vou fazer todo o trajeto de volta uma igreja bem bacana aqui no barriara vou fazer o trajeto de volta e a gente vai entrar por lá para mostrar para vocês agora sim como que é lá toda aquela parte do hotel Yara aqui em Bandeirantes no norte do Paraná sejam sempre bem-vindos vamos fazer o trajeto de volta está bacana hoje estamos aqui de volta pessoal agora eu vou começar uma nova etapa aqui do vídeo eu já estou de volta aqui nessa parte que é asfaltada já fomos lá na igrejinha mostrar para vocês e agora eu vou mostrar esse trajeto até quase lá perto da sede mesmo onde fica o hotel Yara é asfaltado e já estou bastante ofegante mas vamos ver se a gente consegue concluir o vídeo com sucesso essa parte aqui é asfaltada então tem que tomar muito cuidado que o trânsito aqui ele é ele é bastante intenso até está vindo o carro tem que tomar muito cuidado e vou mostrar bem bacana para vocês essa parte eu já estou bem próximo aqui vou mostrar para vocês estou bem próximo onde tinha aqui era uma espécie de zoológico a gente vai começar mostrando por aqui para vocês aqui tinha vários animais e quando o hotel Yara estava em plena atividade tinha um pequeno zoológico aqui tem um lago gigante e não sei se pode pescar eu posso perguntar para a proprietária qualquer dia desses para a gente ver se consegue pescar e se um dia eu conseguir comprar um caiaque para mim porque está muito difícil a nossa questão financeira está bem bem defasada eu vou testar nesse lago aqui seja sempre bem-vindo aqui comigo pessoal já estou bem próximo aqui era onde ficava uma espécie de zoológico deixa eu andar bem rapidinho deixa eu adiantar aqui para vocês esticar bem o passo para a gente adiantar o vídeo também essa aqui pessoal é uma trilha muito visitada muito bacana mesmo para você fazer de bicicleta sei que é ciclista e gosta de pedalar é muito bom ver a tardezinha quando eu vou embora que meu rancho é logo atrás já tem dito aqui em outros trechos do vídeo meu rancho aqui então tem bastante pessoas que praticam ciclismo e escolhem esse trajeto aqui pelo entardecer e o amanhecer que é muito legal já estou bem próximo aqui deixa eu mostrar agora para vocês ali ó aqui ficava aqui uma espécie de aviário onde tinha aqui umas aves e também alguns animais ainda hoje ainda tem aqui muita capivara tatu esse tipo de caças aí mas o pessoal não pode caçar aqui nem pensar deixa eu mostrar para vocês está vindo mais um carro ali vamos entrar aqui ó para mostrar para vocês um hotel e área diferente o pessoal vai sempre lá na sede eu já fui lá pedi a permissão então vou começar o vídeo mostrando bem por aqui aqui ó é uma espécie de aviário que tinha quando o hotel estava em plena atividade um pequeno zoológico né que tinha bastante animais aqui eu vou abrir aqui a porteira você que é do sítio que sabe a dificuldade que é abrir um trem desse daqui e eu vou abrir mostrando para vocês essa arma aqui é pura de maitre vamos lá foi fácil vamos ver se vai ser fácil sem chão também até que não foi tão difícil a gente tem um pouco de experiência somos roceiros também então tá pessoal aqui ó já estou dentro da sede da fazenda do hotel e área vou mostrar para vocês essa parte aqui aqui ó era o aviário tinha bastante aves aqui e aqui era o pequeno zoológico uma espécie de zoológico tinha aqui bastantes animais não tem mais nada mas agora serve de criadouro né tem o gado da fazenda fica por aqui deixa eu mostrar para vocês sempre tomando muito cuidado pessoal porque ultimamente a gente tem passado por alguns perrengues aqui pessoal tem muita mas muita mesmo capivara se a gente ficar bem quietinho que a gente consegue avistar ela mas como a gente está com pouco tempo hoje eu não vou poder ficar aqui tipo na espreita vou mostrar para vocês agora a parte já onde é ali o hotel e área deixa eu mostrar para vocês vou pegar essa trilha aqui ó lá lá está o hotel é lá que a gente vai mostrar para vocês como que é incrível uma estrutura gigantesca construída aí há mais mais ou menos 50 anos e eu vou mostrar para vocês aqui tem um lago gigante já mostrei ele e lá está o hotel e área de lá que a gente vai levantar o drone meu carro está lá em cima eu larguei ele lá peguei a estrada fui a pé até lá no início da fazenda para mostrar para vocês ali ó tem outro lago ele começa aqui lá ele fica gigantesco que é de onde pessoal tem a a água termais né é esse lago ali ó não vai dar para me mostrar agora mas assim que estiver lá pertinho vou mostrar para vocês aqui eu estou fazendo uma trilha completamente diferente já estou dentro do pasto olha lá a igrejinha lá a gente foi naquela igreja mostrar para vocês olha aqui pessoal aqui tem uma estradinha onde o pessoal entrava essa estradinha aqui ela foi interditada então para você chegar tem que ir lá na sede para entrar aqui logo de entrada tem uma praca proibido caçar e pescar e aqui tem esses passarinhos ali que se você bobear com ele avança na gente se ele estiver de filhotinho ele vem para cima da gente facinho e deixa eu mostrar bem agora já estou bem próximo do hotel já está aqui uma caminhada bem legal para mostrar para vocês um pouco mais um pouco mais calma e ainda assim é tão grande aqui que a gente precisa de mais tempo chegar aqui bem cedinho e eu não sei se pode acampar aqui e eu vou perguntar para ela se pode um dia se puder acampar aqui eu vou vir e vou acampar aqui é claro que eu não vou acampar lá dentro do hotel nem nem vou acampar por fora aqui mesmo mas se puder pode contar que eu vou acampar aqui aqui estamos bem próximo já do hotel agora tem que andar mais devagar um pouquinho para não ter oscilações na câmera aí ali tem uma pequena casinha que eu vou mostrar para vocês depois mas já vou entrar já na parte interna do hotel Yara ele tem um cachorro ele está para o lado de dentro da cerca acho que não vai vir aqui não então tá isso aqui a gente já está esse é o hotel Yara ali aquelas águas ali são as águas termais aqui do hotel e vou mostrar bem certinho para vocês mas antes de eu entrar aqui no hotel a gente vai descer lá para mostrar para vocês também deixa eu descer por aqui está dentro da cerca tem tem dois ali olha lá pessoal que isso rapaz calma que isso de boa quietinho ali pessoal até que não são tão veloz tão feroz até aqui pessoal essa represa essas piscinas só as de cima o cachorro até me fez errar olha aqui pessoal essa aqui é uma das piscinas e lá está o lago de água termais aqui tem uma construção vamos ali mostrar para vocês vou mostrar com pretaço como que é aqui toda a parte interna do hotel Yara olha lá olha aqui olha aí então aqui fica essa área bem de frente com a piscina muito gostoso deixa eu ver como que é aqui muito bacana mesmo lá está o hotel ó eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês como que é incrível esse lugar olha aí pessoal aqui ó é a parte da piscina lá em cima está o hotel né aqui ó essa piscina tem uns cachorros para porque pessoal se deixar por conta o pessoal entra ali e quer entrar na represa né então não pode e olha aí que legal que é deixa eu mostrar aqui desse outro lado ó um lugar bem bacana mesmo vou até naquela construção lá para a gente mostrar para vocês e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá naquela construção. Então, continuando aqui, pessoal, aqui é o lago do Hotel Yara e aqui está a piscina. Lá em cima está o hotel e aqui tem uma construção. Então, vamos chegar até nela e depois a gente vai voltar lá para dentro para ver lá dentro como que está. E aqui é muito legal. Se a proprietária aqui nos permitir, um dia a gente vai vir acampar aqui. Então, se fosse acampar, isso foi essa parte de baixo aqui. Aqui tem uma construção. Provavelmente deve ser aqui uma espécie de banheiro. Deixa eu mostrar para vocês. Lá em cima está o hotel. Um espaço bem longe. Banheiro. São banheiros nesses compartimentos ali. Olha o tamanho daquela cobra lá. Então, pessoal, não vou facilitar muito não, porque eu acabei de ver uma cobra bem ali. Não vou facilitar não. Hoje eu não vim para falar vídeo de sobrevivência. Olá, pessoal, dando sequência aqui. Lá em cima está o hotel Yara. Essa aqui é uma das últimas construções do hotel bem próximo. Deixa eu mostrar do outro lado aqui, porque eu fui ali, tem uma cerca e tinha uma cobra lá. Então, não vou facilitar não, porque mesmo que você está em um espaço desse, a gente pode se acidentar com peçonhas. E pela cobra que eu vi ali, não me agradou muito o lugar, não. Deixa eu tomar muito cuidado aqui e mostrar para vocês. Está fazendo? Está, aqui já é o final de tudo. Agora a gente vai voltar lá para a sede, lá em cima, e mostrar para vocês. Eu vou sair daqui um quanto antes, porque tinha uma cobra ali. E deixa ela quietinha lá, e ela fica na vida dela, e a gente segue a nossa aqui. Então, vamos lá, pessoal. Lá está o hotel Yara. Agora eu vou desligar esse celular. Quando chegar lá, eu mostro bem certinho para vocês. Valeu? Valeu! Já estou de volta, pessoal. Bem próximo, já aqui da entrada do hotel. E eu vou mostrar agora para vocês. A gente vai entrar lá dentro e mostrar algumas repartições. São várias delas, não vou entrar em todas, porque é muito grande. E a gente já está com pouca bateria. Então, está aqui, já é a entrada do hotel. Vou mostrar para vocês aqui um pouco mais de bandeirantes. E aqui é o hotel Yara. Lá atrás estão os lagos e a piscina. Essa aqui é a sacada de entrada. Deixa eu mostrar para vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui comigo. Vamos entrar lá, então, aqui. Só lembrar, novamente, para você vir visitar, você vir conhecer, é preciso de uma permissão para você estar visitando, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu estou sozinho, pessoal. Então, é natural que a gente passe por alguns arrepios. Então, é o lugar, ó. Essa aqui é a recepção do que era do hotel. Deixa aqui, eu vou virar a câmera e depois eu mostro para vocês. São vários cômodos. Ó. 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 Agora, eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar certinho para vocês. Aqui é o salgão da recepção. Tem quartos desse lado. Tem quartos desse lado aqui também. E tem quartos aqui em cima, ó. Eu vou mostrar um pouco para vocês. Tem essa parte aqui, ó. Aqui é muito grande. Ó. Toda essa parte aqui. Aqui é onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uma abelha aqui que pode, né, incomodar com a nossa presença e avançar na gente. Então, aqui, deixa eu mostrar bem certinho. Ó. Vou mostrar lá dentro. Então, vamos lá, pessoal. Por eu estar sozinho, vai ser normal, né, sentir aqui alguns arrepios. E aqui, ó, vamos entrar primeiro desse lado aqui. Aqui, já logo de cara, tem a primeira construção. Aqui, provavelmente, devia ser uma área para funcionários e banheiro e cozinha e tal. A gente vai ter que se informar melhor. Por eu estar sozinho, um desconforto bem grande. Mas eu vou ver se eu consigo chegar até o final do vídeo. Deixa eu mostrar agora essa parte aqui. Lá no finalzinho, ó. Eles pintaram um... Tipo de um ETzinho na parede. Que assusta a gente. Pessoal, isso aqui é a noite. Deve ser assustador. E aí E aí E aí São vários quartos Ainda tem mais ali Só que eu não vou lá não Pessoal, porque um Que a bateria do meu celular Tá bem baixa E eu tenho que usar ele ainda no drone E outro aqui sozinho Mesmo de dia A gente fica um pouco amedrontado Não tem como negar Vou mostrar aqui agora A parte de cima Pra vocês Vamos subir por aquela lá Epa Viu um barulho ali Já me arrepiou todo Como que é aqui em cima, pessoal Aqui o Hotel Iara No município de Bandeirantes Muitos falam que é abandonado Mas não é não Tem uma pessoa que cuida aqui Pessoal, aqui Tem esses corredores E eu não vou chegar até lá Pra minha segurança Porque eu não conheço Faz muito tempo que eu não ando aqui A madeira pode estar ruim E a gente cair Mas vai até lá na frente Tem um quarto Aqui Onde funcionava o Cassino, né Do hotel É aqui que a negada Ganhava E perdia Fazenda Ganhava E perdia Propriedades Aqui no município de Bandeirantes Tem mais um Um compartimento aqui Com quartos Tem mais um ali, ó São vários E ainda assim Eles vão pra lá, ó Deixa eu mostrar aqui Pra vocês, ó É aqui que o pessoal Vem pra tirar a sua foto Da sacada Era essa visão Que você Essa aqui é a sacada do hotel Essa aqui Era a visão Que o pessoal tinha E essa é a visão Que ainda tem até hoje Ali tá a piscina Ela é cheia Bem movimentada Lá tá o lago De onde saiu Toda aqui A água termal, né Deixa eu mostrar mais aqui Lá tá a igrejinha Que a gente veio Por ela Deixa eu mostrar agora Agora a parte Externa Do hotel Eu vou virar aqui A câmera novamente E a gente continua Lá de baixo Pra mostrar pra vocês Então vamos lá Pessoal Aqui eu tô de volta Na parte externa Do hotel A gente já mostrou Pra vocês lá em cima E vou mostrar um pouquinho Mais desse lado aqui Olha aí, ó Vou mostrar desse lado aqui, ó E a gente vai encerrar Levantando aqui o drone Preparar tudo certinho Pra mostrar pra vocês Como que é A vista aérea Aqui do local E aí O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? É isso? Música 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 Now I'm fighting for myself for the first time in a long time I'm standing on my own to be stronger than I used to be I'm done trying, baby I'm done crying I'm so done staying up late in here waiting on you For you to tell me what I wanted to hear Over and over and over and over and over I'm looking away So when you say I love you, all I hear is I love you Just a little too late Just a little too late I'm so done 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 Se inscreva no canal. Olá pessoal, esse foi o Hotel Yara, no município de Pandeirantes, no norte do Paraná. Pessoal, sejam sempre bem-vindos aqui comigo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço aqui imensuravelmente a sua inscrição, a sua participação, o seu comentário e seu joinha. Sejam sempre bem-vindos, até daqui a pouco, até amanhã, até o próximo vídeo. Valeu!